OI, 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 OI Dente um pro alto, nas pirã, encosta e sarra Dede um pro alto, nas piranha e corte Eu louco de droga Eu, atrás de xoxó, tá louco de droga Eu, atrás de xoxó, tá louco de droga Eu, atrás de xoxó E na onda que tu vai, eu vou E volto na onda Hoje é sexo, cacho piranha Hoje é sexo Hoje é sexo, cacho piranha Hoje é sexo Vai movimenta, buçota Novinha, sei que tu adora O set belo que tá mandando Pra todas as mulheres Gostosa, 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 gostosa Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau dos maloca Ela bebeu do meu whisky Depois desapareceu Fuma da mama Corre e depois diz a... Oxi, cala aí esculacha Ela tava aqui agora Ó, mal pirão, hein? Pera aí, pera aí Tu esqueceu de mama Pera aí, pera aí Tu esqueceu E aí, periguete Chega de quanto e paga um boquete 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 Aê, é DJ Sculacho W1 Chama o fio Fidel, viado Quem tá é nóis Tá ligado? Dedinho pro alto Nas pirães, encosta e sarra Dedinho pro alto Nas pirães, encosta e... Eu, louco de droga Eu, atrás de xoxó Tá louco de droga Eu, atrás de xoxó Tá louco de droga Eu, atrás de xoxó E na onda que tu vai eu vou E volto na onda Hoje é sexo, caspiranha Hoje é sexo Hoje é sexo Cáspiranha Hoje é sexo Vai movimentar, você Novinha, sei que tu adora O set belo que tá mandando Pra todas as mulheres Gostosa? 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 Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola E joga bunda no pau dos maloca Ela bebeu do meu uísque E depois desapareceu Fumou da mama, corre e depois diz a... Oxi, caralho esculacha Ela tava aqui agora Ó, mal pirão, hein Peraê, peraê Tu esqueceu de mama, eu Peraê, peraê Tu esqueceu Ei, piriquete Chega de quanto e pega o boquete Piriquete Chega de quanto e paga o boquete Piriquete Chega de quanto e paga o boquete Ah, 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 ah Paga o boquete Piriquete Chega de quanto e paga o boquete Chega de quanto e paga o boquete Obrigado.